Oito horas da manhã galera Quinta-feira dia 17 Calma aí Quinta-feira dia 17 Bom dia Vou encostar aqui na primeira coleta São três Coletinho de maçã Já enxerguei Já enxerguei Nossa Estou me vendo no vidro Nossa Aqui atrás da carreta freia querida Nossa a porta do pavilhão Essa é a carreta mais alta aqui Não é daqui? Eita A carreta fica freando Ela está sentindo que tem presença lá atrás Tem risco lá atrás Impressionante a segurança que tem essa carreta É uma carreta ibiporã completa Dispensão a ar e com sistema de segurança O ábico Ó Topzera Frio gente Oito graus Em Lages Santa Catarina Obrigada Bora lá Ver o carregamento Então galera Bora carregar A maçãzinha Bom dia Tudo bem? Prepararam a dona geladeira aqui Três paletes Três trava paletes Esses trava paletes aqui pessoal Eles são muito importantes Que nem agora Que vamos Estamos coletando né Coletando mercadoria Vai só dois paletes lá na frente A carreta é pra 28 Isso aqui É o que vai segurar E dar total segurança Pra carga Pra carga chegar até no cliente Lá sem ter tombado dentro né Acontecido alguma coisa Gente olha Tá um frio lascado Pra esses lados de cá Frio terrível Motorista Motorista Olha De longe do portão ali O GPS mandava entrar A localização né Que Que o Jaysson mandou pra mim Dessa primeira coleta Dentro da cidade né Bem certinho a localização veio Aí eu entrei no portão Era bem no canto assim né Bem no canto da cerca E a localização dizia Que era mais pra lá Eu disse não Não enxerguei o portão pra lá Mas eu enxerguei Essas coisas mais lindas aqui ó Enxerguei as maçãzinhas galera O pessoal perguntou ontem no Instagram Achei ele ó Por que fruta do pecado Fruta do pecado galera A história de Adão e Eva Todo mundo fala no paraíso Daí comeram a maçã E deu toda aquela história Que todo mundo que a gente se criou Assistindo e sabendo De como era essa história Da fruta do pecado Por isso que a maçã tem esse QRA De fruta do pecado E lá tá ele ó Nosso garoto Gente tá O solo tá um pouquinho úmido aqui Ali na estrada Eu fiz o permômetro E no queijo companhia ali pra trás Tava o solo molhado né Eu volto fazer meu café aqui Tá Eu vou fazer um cafezinho Porque eu tô com faminha Enquanto eu espero É dois paletes só Mas eles ainda não estão envolopados Então bora esperar um pouquinho Enquanto isso vamos se alimentar Vou tentar se alimentar bem essa viagem Na viagem passada eu comi muito mal Porque até um pouquinho mais magra lá do meu dedo Sofri tanto pra engordar os quilinhos né Se eu perder qualquer peso Pra mim É uma coisa que eu não consigo nem pensar Comer um queijinho Não e esse pão aqui Que tá aqui já faz uns Uns três meses Até vou ver se tá bom ainda Tá bom Nossa Não é que tá bom gente Hoje eu vou inaugurar meu copo Tapao Air Eu conheço a minha amiga Lá em Francisco Beltrão galera E aí gosta de Tapao Air Pelo agora que eu tô sabendo o que que é né Sabe o que eu gosto de fazer hein Quando eu tô em casa Eu gosto de bater no liquidificador o café Pra fazer a espuminha Fica top demais Nossa Tô parecendo com esse café de máquina Sabe Pra fazer a espuma né Gente deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui pessoal É Cuidar todo mundo pra ir lá Ou lá no meu Instagram ver Eu fiz uma postagem ontem Vídeo também Ou procurar mesmo aí na internet aí Assinou Baixou Ponto com Ponto BR E bora galera Vamos todo mundo ajudar A fazer esse baixo assinado aí Que é um baixo assinado Pra Acelerar a decisão Da ANP ANP é o que que é Negócio lá dos petróleos Tá bom gente Do combustível Pra Flexibilizar a fidelidade dos postos E se isso acontecer Os postos Dos bandeiras Vão poder comprar de outras distribuidoras Vão poder vender mais barato Então A gente vai conseguir uns 10% de desconto No preço do combustível A gente vai conseguir Então acho que a gente tem que se unir nesse momento aí Fazer esse baixo assinado Porque é uma É uma ação Muito importante Que tá sendo feita aí Né Eu acho que a gente tem que abraçar Principalmente Quem Quem sabe o que que é Todo dia enche um tanque de combustível Né E um tanque de caminhão aqui Ó Meu filho do céu É Bota esse Ó O scanner meu lá 1.070 litros Bota 1.000 Vamos botar 1.000 litros A 4 e Vamos botar A 4,50 Que é a geral Aí a média Quantos são? 4.500 reais Mais o 70 litros Com 5.000 hoje Eu não encho um tanque Do meu scanner lá Do scanner rosa Um Volvo um pouquinho menor É 900 litros E eu durante o dia Eu vou gastar esse dinheiro E muitas vezes Eu não vou ganhar esse dinheiro Durante o dia Então Cara Tá demais a coisa Tá demais A gente tá trabalhando Na honra mesmo Na honra Quem é da estrada Quem é da estrada sabe Quem realmente é da estrada Que dirige de verdade Que sabe o que é Todo dia encher tanque Tudo sabe o que é Né galera Só não vai abraçar a causa Quem não sabe o que é Encher um tanque de óleo Porque eu tenho certeza Que o resto Não vai custar nada Botar lá Assinou Baixou.com.br E fazer assinatura lá É online gente É online Pra conseguir A gente tem que fazer Isso aí acontecer Pra dar certo Tá louco gente Do céu Ela ainda sofre Ela ainda sente Mas o jeito dela Sofre diferente Cantaram as músicas Dos meus ídolos Juno Bosco e Gabriel Eu não sei até quem Fui minhas faquinhas Eu tô com cólicas Eu tô com cólicas Essas cólicas de menina Ai eu sofro Amores Eu sofro Pior que eu tava Menstruadinha Agora tá acabando Ai eu tenho que aproveitar E tomar meus remédios Na hora do alimento Pra eles não me fazerem Mal Verdade Ó galera O pessoal tá desmontando Aqui o último É três paletes Aqui Achei que era só dois Aí vai baixar aqui ó Botar pro chão Pra Deus livre né A outra A outra coleta É tal De Urupema Aí pra dentro Sentido São Joaquim Painel Santa Catarina também Aí pra evitar Que Deus ali tombar O palete solteiro Que a gente fala né Casados Aí solteiro Olha Gostei Top Aí agora coloca Estrava Aí vai firminho Até lá embaixo Olha a altura Da carguinha gente Só sobra o espaço Do túnel E aí E aí E aí E aí Firmão Será que não é melhor botar na de cima? Isso aí, o que você acha? Tá estrechado, ó Tá estrechado, ó Ah, tá bom então Manda aí então, isso aqui, até ainda melhor, né? Pode botar aí Aham Olha lá, galera Lá nós, lá no vidro, ó Ah, meu Deus, assim, a coisa linda Agropema, que é a primeira coleta, né? Tô guardando as notas agora Gente 10 horas da manhã, vamos sair daqui Ó O Jaysson aqui, né? Que me Que deu a carga pra gente Tava aqui comigo Porque acabou aumentando uma das coletas, né? Agora não é mais Três Agora é quatro coletas Ô, Brasil Então, estamos saindo agora, ó 10 horas da manhã Saindo aqui de Lages E vamos que vamos Direto a São Joaquim, a Terra do Frio Fazer essa coleta lá, né? Esse portão é meio de lado, bem na esquina Mas eu li da uma enroscadinha no meu baú novinho Deus Olha a motora, isso tá Muito bom Partiu, então, São Joaquim E depois o Urupema Então, galerinha 10 horas da manhã Hoje conheci pessoalmente ali O Jaysson, né? O homem das câmeras frias O homem da geladeira deitada ali Jaysson tem uma frotinha também De caminhões De caminhões ali E Dá carga também pra gente aí, né? Tá louco Só tem a agradecer, né? O William tratou essa carga E o William ia subir Mas A gente achou melhor, né? Ele ir lá ficar um pouco com o Bernardo também Descansar Porque ele nunca consegue fazer isso, né? E aquietar um pouco o facho E daí quando o Felipe descer Ele vem E já faz acerto com o Felipe E daí ele vai ficar uns dias no Scania Rosa, né? Ele vai ficar uns dias no Scania Até o dele ficar pronto, né? Porque daí ele também não para, né? Ele também não para Mas assim que ele Que ele parar, né? Que o dele ficar pronto Daí o meu vai ficar parado um tempo aí, né? A gente tá Tá louco Não tá trazendo dinheiro Então é melhor deixar parado Esperar dar uma melhorada Enquanto isso eu vou ficar Eu vou ficar viajando E vou esperar Esperar a Gabriela fazer carteira, né? Tá muito ruim a estrada Tá muito fraco Tá muito difícil, né? A gente trabalhando em cima Ainda sobra, né? Mas aí Tá pagando o motorista e tudo Aí acaba que sobra muito pouco Pelo desgaste do veículo Pelo valor do bem Acaba sendo meio que Insatisfatório a renda, né? Mas que nem diz aquele Dá tranquilamente para se viver, né? Só que eu acho que É muito pouco Para deixar um Um bem tão caro Tão alto Tão alto, assim Um valor tão alto Se desvalorizando na estrada, né? Então é melhor Deixar ele parado agora O Felipe tá doente Galera, ele tá com um problema De coração Ele também vai dar um tempo Agora, né? Ele fez uns exames aí Daí já vou aproveitar A brecha, né? Que ele tá Com esse probleminha aí Daí já vou Já vou parar o caminhão, né? Então ele desce agora Daí o William já faz O acerto com ele Tudo certinho, né? Tudo bonitinho Aí ele vai descansar um pouco também Cuidado desse problema de saúde Que ele tá passando E o William fica no Scania Até o dele ficar pronto O dele não ficando pronto Já vou deixar parado Que era para deixar parado esse ano, né? Porque o caminhão Era para estar parado esse ano Daí o William disse Não, vamos contratar o Felipe Tá? O motorista tá bom E aí agora já que o Felipe vai sair Então vamos deixar o caminhão parado, né gente? Vamos deixar parado Porque a coisa tá meio, ó Tá meio ruim A gente aprende a dar uma melhoradinha, né? Passar esse preço tão abusivo dos combustíveis, né galera? Aí depois voltamos a trabalhar normalmente Mas a princípio a vontade que dá É de esperar a Gabriela fazer a carteira, né? E começar a trabalhar e me ajudar, né? E até trabalhar com alguém de casa Às vezes é melhor, né? Porque daí a gente dá uma mijada, né? Se tá alguma coisa errada a gente fala Daí não se ofenda, né? Fala assim, tem que aguentar, né? Tem que ouvir as mijadinhas, né? Logo ali na frente, então É a saída pro São Joaca Então a segunda coleta vai ser lá no São Joaca Vou chegar lá bem no horário do meio-dia Aí Fazer aquele ranguinho, né galera? Vamos fazer aquele ranguinho ali Fazer um arrozinho na caixa Se não tiver chovendo até lá Tá uma garoa Uma neblinazina molhada Sei lá, tá bem estranho o tempo aí Tem que ir devagar aqui Opa, deixa eu buzinar pro colega ali Bem na rotatória Ela ainda sofre Ela ainda sente Gente, essa música não sai da minha cabeça Tá colada igual chiclete Você tá doido, motorista É, hoje vai ser apuradinho Vamos ver que hora eu vou finalizar essas minhas entregas, né pessoal? Então, nesse momento, 10 da manhã Vamos ver que hora que eu vou conseguir Finalizar as quatro coletinhas, né? Segunda, São Joaquim Primeira laje Segunda, São Joaquim Terceira Terceira coletinha Onde que é a terceira coleta? É, o Muruama? Urumuama? É ali pra dentro de tal de painel, galera A cidade é painel Que vai ter entre lajes e São Joaquim Tem a cidade de painel E se diz, eu almocei ali Que almoço maravilhoso Querida Tá de roupão ali fora Gravando o caminhão passar, querida Então, vamos ali, né? Olha lá o Zauau Olha lá o Zauauzinho Ó, queridos Olhando a pista Eu tava lembrando aqui Que eu esqueci umas coisas de botar na caixa Eu coloquei ovo, né? Pra mim fazer um pão com ovo frito Que quem não gosta Tem um zoião estalado Bem queimadinho na banha Ai, eu adoro, gente Ali tem Essa viagem aí Vai ser meio apurado Não vai dar tempo de fazer comida, né? Então, hoje Vou fazer meu ranguinho ali Fazer um arrozinho, né? Também pra economizar E depois, meu filho Vai ser corrido essa viagem Você tá doido Já se viu pessoalmente ali Me falar da mudança Das coletas ali Porque ele disse Meu Deus Você vai ficar bravo Você vai ficar louco Ele disse Eu nem quis te falar De noite Senão você ia desistir da carga Que aumenta mais coleta ainda, né? Muita coleta, né? Meu Deus do céu Mas faz parte Nem sempre é Como a gente espera Nem sempre são todas fáceis As coletas, né, galera? Então aqui É a saída pro São Joaca Aqui pra dentro Tem um trecho que tá ruim Tem um trecho que tá bom A estrada Tá meio que Tem de tudo pra cá Ó, eu trouxe um peso Da academia agora Pra começar a me exercitar de novo Mas ontem de noite Parei pra dormir Me deu preguiça E eu não tava com sono, tá? Ontem à noite Eu não estava com sono Eu parei pra dormir Eu tava assistindo um filme É... Uma irmã Nada perfeita É, uma irmã Nada perfeita Eu tava assistindo Aí eu deitei na cama Botei o... Tirei um pouquinho Na claridade da tela Do celular, né? Na Netflix E deixei em cima do painel O... O... O vídeo, né? Rolando o filme, né? Que daí eu tava... Fazer uma história De uma... Uma moça toda... Toda estudada Toda, né? Chique Mora num mega apartamento E a irmã dela é presidiária Toda porra louca, né? Aí... A irmã dela saiu do presídio A mãe delas não quer A irmã em casa Imagina, né? Por isso que ela rouba Até os filhos do telefone Pra vender Por causa da droga Daí ela que teve Que levar essa irmã pra casa Aí, no fim É uma história de amor De frustração De traição Que... Aí eu dormi, tá? O final Eu dormi Se vocês quiserem assistir Vocês vão lá na Netflix Aí o final Eu dormi, motorista Não lembro, não Se tá doido, gente Então, galera É isso aí Deus abençoe É quinta-feira Esse vídeo vai ser postado Só à noite Se a internet permitir Um bom descanso Bom dia Boa tarde Deus abençoe Muito obrigada a todo mundo Que tá assistindo a gente aí Prestigiando Deixando sempre aquele like Qualificado pra nós aí Reforçando o canal Né? Fazendo A gente tá sempre animado aí Pra fazer novos conteúdos Pra vocês Mostrando as idas e vindas Saídas e destinos Ai, é muito gratificante Quando a gente faz aquilo Que a gente gosta A gente trabalha feliz Trabalha apaixonado Tá bom, amores? Beijo no coração Daqui pra ali Caruaru é o destino Tá bom, amores? Tchau Tchau